Te amo desgraça Te amo Desgraça Desgraça Ontem foi aniversário Aniversário não, foi Ontem foi casamento Renato e Luiz, eu fui padrinho E hoje eu fui almoçar Na casa da Karina Mano, se não fizer eu fico triste Baco E churros Dá uma pausa Achei Foda-se 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 Senta ao filho, eira, senta, 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 vai, senta, filho Lá que são carinhosa, eira, senta ao filho, eira, senta, 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 vai, senta, filho Bebendo vinho, quebrando as das, furando no boto da casa Se eu te ouvindo, mas eu te amo, não faça, forte, a desgraça Eu te amo desgraça, te amo desgraça, te amo desgraça Eu vou dentro do banheiro do bar, me abri a gato, me entrando que a cidade é nossa Eu vou dentro do banheiro do bar, me abri a gato, me entrando que a cidade é nossa Te amo, eu sou de pelo mundo crescido, você noca da casa e to linda Eu vou dentro do banheiro do bar, me abri a gato, me abri a gato, me abri a gato, me abri a gato Eu não me engano, eu venho desobrigado, minha vedal rainha, por isso eu não perco o dono Minha vedal é minha, não perco o dono, a minha mulher é minha oração Ó, pra mim a mulher é minha oração, quebramos outro colchão, quando eu sinto ela no chão Até que a morte nos separe, vou então a prisão Pegando o vinho, quebrando as casas, podendo todos os aliados Eu te amo, eu te amo, eu te amo de graça, te amo de graça Te amo de graça, te amo desgraça Te amo de graça, te amo desgraça